Música Bem amigos, é o programa Humor que tem Socialmente Falando Então pra você ligar Internetmente Falando Você vai nos assistir Velho Zé Vicente, Álvaro Vicente Gente da gente Eu estou aqui com a dupla Fernando Neto e Daniel Fernando Neto Um dos melhores violeiros Deste norte forte Por que não da nossa Minas Gerais Sabe realmente É dominar as cordas Da viola Isso é importantíssimo E nós estamos aqui Falando com os mesmos, como dupla, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Hoje participando desse evento maravilhoso E é um prazer Sempre da gente estar participando Também dessa rotina Dos violeiros Vila Nova de Minas Aparecida do Mundo Novo Nós vamos estar lá Tenho o prazer de estar lá Presente Fazendo as modas de violão pessoal lá Quando você falou O melhor violeiro do Norte de Minas Não sou eu não É meu pai que é Então daí você é o Daniel Daniel É Eu acompanho meu irmão Somos irmãos Vivemos aí a música Sentaneja Raiz Está no sangue da gente Né Diante da gente Como diz você Somos sobrinhos do Fernando Né Sobrinho do Fernando Fernando É Ela gostou de toda a música Fernando e Fernandinho É Somos sobrinhos Então está dentro de cá Um abraço aí Viu de azul De preto Muito importante E a gente Eu estava conversando com Noênio Da viola No violeiro De ontem Agora hoje vocês estão aí No domínio da música Graças a Deus O trabalho é Acontece de acordo Você trabalha Não é Zé Não é assim que funciona As coisas vão aparecendo De acordo O trabalho da gente Então nós somos Uma dupla que batalhamos Aí pela Pela raiz Que é a música sertaneja A viola Caipira em si Né Fernando Neto Hoje Daniel Quando a gente vai tocar Em qualquer lugar Eu vou falar Quando tem Fernando Neto E Daniel O modão é garantido Então por causa disso Nós defendemos muito A bandeira dos violeiros Aí Parabéns todos os violeiros Meu amigo Mas quero abraço Abertado Pra você Muito obrigado Fernando Neto Pai Ele fica postando Timor Saudoso Timor Saudade Timor Esse cara Até altas madrugadas Tomando toque Esse aqui é um cachaceiro Violeiro Imitando Zé Vicente Você aprendeu Timor Imitar o Zé Vicente? Não Timor falava assim Vai um abraço Para todo o pessoal Aparecida do Mundo Novo Seu José manda avisar Em Pedra Preta Que a mulher ganhou o menino E está passando bem Mas o neném morreu Queremos frisar também E parabenizar vocês Zé e o Álvaro Por esse trabalho que vocês fazem E é de levar para o pessoal Pessoal Os artistas aqui da região Vocês estão de parabéns A gente criou Criou essa camada toda Dentro da música Por que não continuar? Não é? Pode correr não Conte com a gente Se eu fosse um relógio Eu marcava a hora Minuto e segundo Se eu fosse um peixinho Eu mergulhava bem fundo Para beliscar Perna de moça Que é a melhor coisa do mundo A mim é E lá vai Pro rumo da minha terra Por quando passa a parar Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Diga pra mãe Sei lá bem do que é meu Fui também do meu cavalo E o final do pai me deu O meu cachorro campeão Meu velho índio brigador Minha velho índio brigador E o meu violão chorou Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor Cabe, caminheiro Diga pra mãe Pra ela não se preocupar Se Deus quiser esse amor Se Deus quiser esse amor Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu formar Mas se eu formar nos vestudos Vou deixar tudo E volto pra lá Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Vamos fazer um pagodinho de viola Aqui, vamos Ei, violinha O cara que tomou uma cachaça Cezarela Quem tem mulher que namora Quem tem burro e vacador Quem tem a nossa no mato Me chamam de jeito eu tô Eu tiro a nossa no mato Sua lavora melhora E o burro e pancador Meu corpo ele não explora E a mulher namoradeira Passa a ver que nós namora Ah, bicha Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita solta em crequeira Tem violeta em molhão Segura, diga Os brisioneiro inocente É laranja de boca Alô, alô Minha sogra em crequeira Eu vou te laço dobrado E o violeta em brulhão Com meus testes tão quebrado Bahia, derrui, barbosa E o grande Deus redor Minas, Deus, Jonsalino De São Paulo Eu me orgulho Bahia não nasce burro Não chão nem nas costilhas Ouça, ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu balcote está mandando O passado não dormindo Em Brasília É o soberano No repito da viola Balancei o chão ganhando Vou fazer uma retirada Despedindo os paulistanos Até se eu ia vou embora E Goiás está me chamando Se me ver com mulher feia Pode crer que eu tô doente Se me ver de caro velho Só corre que é acidente Se me ver comendo fruto Eu já plantei a semente Sem me ver contando a história Quem conta a história não mente Quem me vê de cara fria É que só tem sempre a gente Nada no mundo me assusta Sou um bravo por fogar Gosto de ganhar dinheiro Só pra ver o tudo guardado Eu me esmola todo dia Pra descontar meus pecados Tô rasteira em serpente Qual mencionou o meu bravo Eu compro o rei do café Tô de todo o rei do gado Não manda nada de tudo Sabe só sai comigo Sete copas me dá tempo Na corrida do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu pato o escanteio E tô um pra cá Descia e a galera Gritando Vendo a frente para ação Me transformando um menino Quando me pega a paixão Eu somo meus sentimentos Vem viola e canção Quando eu quero o amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente Quando manda o coração Na escola do desejo Sou cantor, sou campeão A outra em jornada Valeu, obrigado